E onde a família Boralá está hoje? Estamos aqui no Bosque, um local... Define aí, Flávio. É um local que não é food truck, é container truck. É o que tem. É um espaço gastronômico novo, mais ou menos novo aqui em Brasília, que chama Bosque, no final da Zanorte, próximo ao setor hospitalar. Vem com a gente conhecer esse lugar. Gente, em frente ao Bosque, ó, a gente tá aqui parado, ó, vou virar aqui pra vocês, tem um estacionamento. Durante o dia, normalmente fica um pouco cheio, porque aqui tem um setor de clínicas, na verdade, né? Nem hospitalar, falei que hospitalar não. Tem hospitais, mas tem clínicas e logo ali do lado tá a quadra da 116 aqui da Zanorte, pra quem é de Brasília, vai conhecer. Mas se você não é de Brasília, acompanha a gente pra conhecer esse local aqui em Brasília. Quem sabe quando você vai aqui em Brasília, você não vai conhecer também. E a gente vai aqui com a nossa garotada, lanchar depois de um dia de trabalho, não que a gente tá de férias, mas eles estão tendo aula e a gente vai curtir aqui um fiozinho de tarde, comendo um lanchinho gostoso. Ó, já estamos aqui em frente ao Bosque, tô esperando o pessoal vir, ó. Vamos chegar. Ó, como vocês podem ver, são containers. Aqui tem o famoso dog da igrejinha de Brasília. Tem o Foster's. Vamos ver. Ih, é pet friendly, galera. Gente, tem tipo orelhão aqui, ó, onde você faz o seu pedido e paga, ó. Ó, é tipo orelhão. Toca aí, Flávio. Ó, dog da igrejinha. Vamos ver. My Pizza, Foster's Hamburger. Não deixou nem eu ver o resto, apressado. Vocês vão querer o quê, hein, galera? Pizza, hambúrguer, cachorro bonitinho. Hambúrguer, você? Não sei o que que é aquilo ali, tem um flat iron. Será que é churrasco? Não sei. Vamos lá conferir. Ó, tem o tio Gou com crepes. O Oxe, ó. Acho que é uma comida nordestina, ó, acarajé. Foster. Com sanduíches. Olha aqui os sanduíches, Bianca, ó. Olha o teto do espaço, olha isso. Tanto de paninhos. Fica muito louco, né? Olha ali o orelhão que faz o pedido. Tá com bola legal. Ó, aquele flat iron é mesmo de carnes. É o Big Fone, Bianca? Ai, eu queria ficar comendo meu carro, tô vendo meu dorama. E aqui tem um container banheiro. Ah, é bem do lado, gente. Tanto também um playgroundzinho pra criança. Ó, banheiro masculino, feminino e fraudário. Vamos ver o fraudário. Ó. Esse é o fraudário. E este é o banheiro. Container. E tem uma parte aqui, gente, ó. Estilinho praia. Vamos lá pro Flávio fazendo o pedido. Explica aí como é que funciona, Flávio. Então. Ele pediu lá no Totem, né? E aí, como é que faz pra pegar? Você pede no Totem, paga e gera um número de pedido, ó. Ó, pai. Com, inclusive, um QR Code. Aí, pelo que eu entendi lá, quando você vai finalizar o pedido, você tem que colocar o seu nome e seu telefone celular. Que daí eles vão mandar alguma coisa pra você falando, se tá pronto, pode vir buscar. Ah, então acho que avisa pelo SMS que tá pronto. Porque a gente pediu de containers diferentes. Aí eu falei, como que a gente vai saber se tá pronto? Aí, acho que é assim, vai chegar no celular, informando que o pedido tá pronto e a gente vai no container que a gente pediu. E é isso. Gente, acabou de chegar por SMS, não foi via WhatsApp. Aí tá aqui, ó. Pedido 874. Qual que é o 874? 4, 9, 50. É esse daqui, ó. É o quê? É o Foster's Bacon. Ah, não. É o meu. É o Domburguer. Tá Domburguer. Aí ele vai lá buscar. É o meu. Vamos lá buscar. Gente, chegou rapidão. A do Flatiron do Pedro já chegou. Pode comer, Pedro. Gente, olha o porra do sol ali atrás. Olha ali. Olha que gracinha esse povo aqui no bosque da Asa Norte. E aí, diz que é de 4 da tarde às... Às 16h às 23h. Às 23h. Funciona aqui, gente. Olha que lugar bem bacana, ó. A gente tá aqui, fim de tarde, tá bem tranquilo, ó. E é uma opção, né, Flávio? Pra quem tá aí nos hospitais também, que antes não tinha. Pra quem tá nos hospitais. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não vai dar pra gente mostrar, porque tá muito escuro. Mas do lado de lá, assim, tem um mega estacionamento que era particular. E eu não sei o que aconteceu, mas não tá com guarita. Ele tá aberto, livre, pra quem quiser parar lá. Então, assim, é uma opção a mais de estacionamento. Estacionamento. E olha que lindo, o gatinho ali. Parece que minha mãe é a mesma da caixão. E aí, gostaram do lanche? Gostou do lanche? Eu também gostei. O meu foi aqui, ó. O dog da igrejinha. Muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Esse foi o nosso vídeo mostrando aqui, ó. O Bosque. O Bosque. O Bosque.